Oi gente, tudo bom com vocês? Vou decorar agora um bolo de ninho, de leite ninho com óleo, tá? Então a decoração vai ser muito simples, viu gente? Olha, vai ser conchinhas ao redor do bolo, essas conchinhas aqui, ó, que eu vou tá fazendo ao redor do bolo. Um bolo muito simples, porque eu vou entregar esse bolo, gente, daqui a mais ou menos 15 quilômetros, não cobra taxa de entrega, tá bom? Então são bolos com decoração um pouco pesada. E aqui em cima, gente, é o mesmo esquema de baixo que eu vou fazer, ó. E vou fazendo assim nele todo. E aqui, gente, eu vou fazer rosas bem delicadinhas subindo. Que gracinha. Aí, gente, após ter feito nos quatro cantos, na verdade eu fiz cinco, aqui, 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 aqui. Aí, ó, vou fazer onde vai ficar o óleo. Pitanguinhas. Pra colocar a bolacha. Aí, aqui eu vou colocando a bolacha, gente, ó. Eu poderia cortar, mas não vou cortar, não. Aí, tem que ver as bolachinhas que estão boas do pacote. Não vou afundar pra dentro, não. E vai fazendo assim em todas. Aí, aqui do lado, eu coloco com recheio mesmo. Com muito cuidado. As bolachas óleo do lado. Aí, vou colocar mais uma aqui. Então, meu bolo de ninho com óleo, gente, ficou assim. Nesse bolo aqui, ó, eu cobro 75 reais, tá bom? Tem um quilo e meio de pura gostosura. E eu acho que vale super a pena, gente, o investimento. Vale super a pena o investimento. Devido a massa ser barata, né? Essa massa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. A massa desse bolo. A assadeira que eu tô utilizando é essa daqui, tá? A assadeira aqui, ela é de... De 16 por 10 de altura, tá? Então, eu acho que vale super a pena o investimento. Esse recheio aqui, se você for utilizar outro leite em pó que não seja leite em ninho, você não vende como leite em ninho, tá? Você vende como recheio de leite em pó. Porque tem muita gente que tem o paladar muito aguçado pra leite em ninho. Então, eu sugiro que você fale leite em pó, tá? E pra ficar um pouquinho mais firme o chantilly, eu fiz chantininho, tá? Se você não viu ainda o chantininho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a massa, o recheio. E como você deixar o teu chantilly, fazer chantininho com o teu chantilly. O chantilly que eu tô utilizando é o Lala. É um dos melhores, assim, na minha opinião, pra você que ainda vai fazer entrega. Porque aqui eu não vim só mostrar decoração, porque eu não sou mestre em decoração não, tá, gente? Eu vou fazendo o que dá. E bolacha óleo tem que ser bolacha óleo mesmo, tá? Porque tem muita gente colocando. Não, quando me perguntaram, ai, Babi, tem que ser bolacha óleo, tem que ser negresco? Olha, gente, me desculpa, aqui é esse recheio aqui, ele é de ninho com negresco, tá? É porque eu fiz ninho com óleo também. Então, eu já me confundi e coloquei... É que eu tenho que ficar sempre anotando aqui. Se o recheio foi bolacha negresco, aqui em cima eu coloco negresco também. Quando o recheio é de ninho com óleo, em cima eu também coloco óleo pra não me confundir, tá? Então, eu acho que vale super a pena você prestar atenção nisso. E olha, eu procuro vender esse daqui no momento, porque é uma bolacha até mais em conta que a óleo. Eu acho que vale super a pena o investimento também. Porque nessa bolacha aqui, ó, eu paguei nela R$1,35. Enquanto a óleo, ela tá R$2,80. Então, você vê a diferença de valor? E sobre a questão do chantininho, que me perguntaram. Pra entregar, eu entrego no porta-malas do meu carro, na embalagem, tudo bonitinha. Esse daqui, ele vai na caixa, porque eu encontro caixa pra esse daqui, já pro outro eu não encontro. E eu encontro a caixa desse daqui na própria confeitaria. Esse negócio de tá pegando uma caixa aqui e outra ali, caixa que não tem nada a ver com bolo. Você pode tá levando até aquelas baratinhas francesinhas na caixa. Porque, gente, aquelas baratinhas, elas vivem naquelas caixas lá. Então, me perguntaram isso e vale a pena se pode pegar uma caixa no mercado e colocar o bolo dentro. Olha, gente, eu acho que você pode ter uma grande surpresa, viu? Então, voltando no assunto do chantilly, é porque hoje, gente, eu tô gravando bastante. Voltando no assunto do chantilly, chantininho, ele aguenta mais do que o chantilly lisinho, tá bom? Então, vou ficando por aqui com vocês. Massa e recheio na descrição do vídeo, tá bom? E o chantininho também. Então, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós! Então, vamos lá.